Boa tarde, meus favos de mel. Boa tarde, meus amores. Meus favos de mel, como é que vocês estão? Eu tô bem, eu tô bem, graças a Deus. Tô aqui no corte. Depois de tá tudo arrumadinho, meus favos de mel, tudo vai começar meu vídeo. Aí o dono do prédio mandou fechar a janela aqui. Tá pintando aqui fora. Um calor, calor, calor. Abafou tudo, abafou tudo. Eles lá, vai, agora tá pintando. Mas mesmo assim que eu já tava, já tinha botado meu materialzinho aqui, ó. Olha, gente, as fitinhas pra fazer assim. Ai, meu Deus, o que é isso aqui? Meu Deus, isso aqui, gente, é o que eu tô fazendo hoje. Eu já fiz mais de, eu já fiz uns cinco rolinhos desses pedacinhos. Porque eu não quis fazer aquele, aquele, eu achei melhor fazer assim, sabe? As tiras. Porque aí você vai botando ali em cima do retalhinho. Essa aqui é uma coxa de encomenda, viu, gente? Eu vou pedir uma opinião a vocês. Deixa eu falar alto, falar com meus favos de mel alto, meus favos de mel. Eu vou pedir uma opinião a vocês, porque eu vou fazer ela, eu vou fazer ela verde e branca. Eu queria fazer ela verde e vermelha. É porque assim, não tem um vermelho suficiente pra fazer ela toda vermelha, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como é. Aí eu vi que o verde eu tenho. Mas é o verde sumo, o verde bandeira. Aquele verde, aquele verde bandeira mesmo. Então, pra mim fazer com esse verde bandeira, eu tô preocupada que fique muito assim, muito, muito escura, entendeu? Muito fechado, muito fechado. Eu queria tanto fazer com vermelho, mas eu não tenho o vermelho todo assim. Eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Gente, por isso que eu tô emendando os pedacinhos, ó. Sabe por que eu tô fazendo as tirinhas assim, toda emendadinha? Fica melhor pra gente fazer. Eu já fiz um bocado de rolinho aqui, ó. Tudo desses emendadinhos aqui. Eu já emendei tudo, os pedacinhos. Em vez de eu pegar o retalho e botar um... Tipo aquele que as meninas fazem, que chama, acho que é Grazi. Grazi, eu não sei como é que chama, não. Eu não sei como é que chama essas coisas, viu, gente? Gente, esse negócio assim fica meio atrapalhado assim, sabe o que eu falo? Mas eu... Eu preferi fazer as tiras. Essas... Esses retalhinhos pequenininhos, eu cortei tudo e fiz as tirinhas. Eu fiz assim. Aí eu queria fazer com o vermelho, mas eu não tenho vermelho. Ela ia ficar linda, essa coxa vermelha, não era? Assim. É forradinha de malha. Já é, já tô... Já preparei. Já preparei a malha. Gente, eu já preparei tudo aqui. Já botei tudo aqui. Já tá tudo aqui separadinho. Olha. Eu já separei tudo que eu vou fazer essa coxa. Aqui são as malhas. Aqui tem um bocado de retalho de malha. Daquelas que eu falei, né? Que eu lavei mesmo. Eu lavei. As meninas ficam invocadas como é que eu lavo. A menina que me deu as malhas, ela ficou assim, de boca aberta. Como foi que a senhora fez isso? Eu mostrei a ela. Eu disse, minha filha, não. Eu não podia usar a malha do jeito que veio. Tava manchada, né? E eu não ia jogar fora o saco de malha que você trouxe como tão sacrifício. O saco tava fechado do jeito que veio da fábrica. Mas era saco de plástico. Aí deve ter furado a água. Alguma coisa, a humildade entrou. E molhou. Não foi nada de sujeira, assim, no caso, de xixi, de gato, de cachorro, de rato. Não, não foi, não. Foi alguma água, assim, que a malha branca. Aí eu cheguei, peguei, botei ali na lavanderia e lavei. Aí foi assim. Esses pacotes que veio assim, ó. Aí eu botei na água. Depois eu botei na corda. Esses daqui, não. Esses daqui, eu não lavei esses daqui, não. Eu lavei. Foi desse tipo daqui, ó. Dessas daqui, ó. Tá vendo? Essas daqui já tá meia machucadinha. Essas daqui foi a que eu lavei. Essas daqui veio assim, esses cortes. E veio esse bocado de mango. Acho que é umas mangas, assim. Tá vendo? Mas quando a gente bota na água, assim que a gente vê que a mancha sumiu, a gente tira da água, do jeito que a gente botou ali. Passa na outra água, sem o sabão, e bota na corda. Aí fica assim. Ela ficou assim. Ela achou assim. Ela ficou... Ai, não acredito. Não acredito que a senhora fez isso. Eu disse, sabe? Pois é. Eu fiz. Eu fiz isso porque eu tô acostumada a fazer essas coisas, né? Isso aqui, pra mim, é o mínimo. Aí eu já botei aqui esses rolinhos todos que eu já fiz. Tá vendo? Já tem aqui os rolinhos. E aqui eu já tô com esse verde aqui já todo... Não é refiladinho. Já todo cortadinho. Que eu vou recortar. Eu só tirei... Eu só tirei a parte da aurela. Eu só tirei aquela parte da aurela que tem aquele fiapinho. Que eu também guardo aqui lá dentro que eu vou fazer um trabalho. E aí eu tô cortando. Eu tô fazendo assim. Eu tô cortando ela pra ficar toda assim. Entendeu? E aqui eu vou botar o entre meio. E esses daqui assim. E esses daqui assim. Só que eu queria fazer de vermelho. Mas eu acho que essa daqui eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer de verde. Mas eu vou achar que ela vai ficar assim muito fechada. Mas eu vou ver se eu consigo uns retalhos vermelhos. Que a menina que mandou. Que me deu um bocado de almofada. Meia de capa de almofada. Ela me deu de vermelhinho. Que é esses óculos foco aqui. Eu tenho até muita malha vermelha. Sabia? Tenho até uns retalhos de malha vermelha. Mas eu não vou botar malha nem algodão. Não é assim. Quer dizer, aqui forro tudo bem, né? Mas aqui... Aí eu vou... Eu vou colorir mais retalho aqui. Pra ficar bem colorido. Pra poder ter bastante vermelhinho pelo meio. E aí eu vou botar o verde mesmo. Né? Fazer isso mesmo. Isso aqui é uma encomenda. Agora vai o racho, né? Agora é no capricho, viu? E aí eu já fiz esses retalhinhos tudo hoje. Aí como tá ficando. Tá vendo que é bom? Por isso que hoje é melhor a gente fazer assim, ó. Emendar tudo. Pra depois a gente passar aqui em cima do TNT. E aí você também não perde nada. E não fica naquela agonia de tá emendando pedacinho pra lá e pra cá. E... E aí, tá vendo como eu fiz? Eu fiz as tiras e eu tô fazendo assim, ó. Cada dia eu invento uma moda. Mas é aquilo que eu vou fazendo. Porque eu vejo que fica melhor, né? Como as outras que eu já fiz. Só que eu não tinha feito pequenininha assim. Essa daqui tá 15 por 15. Essa coxa é 15 por 15. Por causa dos retalhos da malha. Porque aí eu vou aproveitar todos os retalhos de malha pequeno que eu tenho. No caso aqui eu faço duas coxas. Porque eu faço uma coxa pro forno e uma coxa que é a coxa mesmo, né? Porque tudo de retalhinho. Mas não tem nada não. Tá ótimo. Tá ótimo assim. Olha como tá bonitinho. Desse quadradinho. Então eu tô fazendo essas tiras. Aí eu tô fazendo esse vídeo pra dar uma boa tarde assim a vocês, sabe? Porque hoje já é sexta-feira. Eu fiz o vídeo. Que dia foi que eu fiz o vídeo? Que eu terminei de fazer a coxa aqui? Foi. Foi quarta-feira. Foi quarta. Ontem eu tive uma visita maravilhosa. Eu veio buscar a coxa, ó. Veio buscar as coxas pra levar lá as almofadas. Tudo que eu tinha feito a doação lá pra missões. Aí já foi, graças a Deus. Eu fiz o vídeo. Depois eu apaguei o vídeo. Eu fiz o vídeo com minha amiga aqui. Recebendo a coxa, as sacolas e as coisas que eu tava mandando. E depois eu mesmo apaguei o vídeo. Sem querer. Eu joguei na lixeira. Vou ver se eu recupero. Minha filha disse que vai recuperar. Eu disse, ô minha filha, eu fiz o vídeo e terminei jogando o meu vídeo lá na lixeira. E eu tô precisando dele. Que foi um vídeozinho que eu fiz com aquela irmãzinha. Que eu gosto muito dela. Ela veio com tanto carinho aqui. Doentinha veio buscar porque ela precisava mandar logo essa encomenda. Aí eu fiquei sem o vídeo. Ah, sim. Deixa eu aproveitar pra mostrar logo aqui, gente. Isso aqui é o cesto. Ô meu Deus, como é que eu vou mostrar, gente? Isso aqui é o cesto que tá com as tesouras. Não vem não, porque tá amarrada. Tá aqui, deixa eu botar. Deixa eu botar o celular mais pra cá um pouco. Tem um cestinho, ó. Um cestinho, tá vendo? Eu aproveitei e amardei aqui. Botei a tesoura tudo. Botei a pinça, botei a caneta, botei a chavinha de fenda, botei o cortador. Botei logo tudo aqui. Porque aí, ó. Na hora que eu quero, eu chego aqui, eu já pego aqui que já tá tudo aqui. Eu fiz um jeitinho aqui que ele ficou bom. Ele ficou ali amarradinho. Só é pra mim mesmo. Ô meu Jesus, novamente. Meu celular caiu. Só é pra mim mesmo que eu vou segurar ali. Então tá bom, né? Então vamos lá ao que interessa. Deixa eu falar com as meninas aqui. Vixe, misericórdia. Já tem nove minutos. Vou mandar um beijo aqui. Jogo gostoso pra Maria Arte. O aniversário dela foi dia 11. Meus parabéns. Jesus te abençoe. Te encha de graça. Te abençoe. Grande mês de sua vida. Que você receba o abraço divino do Espírito Santo de Deus. Maria Arte tá aqui. Você decidiu? Manda um abraço pra mim. Tô mandando, viu? Raquel Pereira, Carmelita, Carmelita Ferreira, Teletox. Ô Teletox, você me acompanha desde o meu primeiro dia do meu vídeo. Você está comigo. Raimunda. Raimunda do Carmo. Raimunda Barbosa. Maria Celeste de Maia, Maria Celeste de Maia, Esté Sousa, Nadie, Tereza, não, Tó Rezan, Vanda Monteiro, Solange Fontes, Selma. Essa Selma aqui não tem sobrenome, eu não posso dizer. Kézia Cruz, Adriana Melo. Sel... Já... Não, Cé... Não sei. Céu Nildes. Gente, eu escrevo rápido assim, sabe? Desculpa aí, vamos desculpando. Céu Nildes. Céu Nildes. Jesus abençoe. Não tem sobrenome também não, tá? Céu Nildes. Céu Nildes. E aqui está o nome de Cícera Helena, Ruth Ribeiro, Eunice Moraes da Silva, Maria Aparecida, Miranda Oliveira, Regina Helena Duarte, Selma de Novo, Elimar Ferreira, Neuza Oliveira, Sueli Martins, Sonia Gomes, Vânia Gurgel, Jandira Pedrosa, Dilma Lopes, Cleide Barbosa, Nilza Miranda, Mari Artes dos Parabéns, Sandra Regina, Carolina Carolis, Virgínia Moreira, Cláudia Ribeiro. Oi, gente, Deus abençoe cada um de vocês. Quem eu não botei o nome aqui, vai desculpando aí, meus amores. Os nomes de vocês, que eu escrevo assim rapidinho pra fazer assim, pra dar um alô, um beijo gostoso. As minhas seguidoras, minhas lindas, meus amores e aquela que eu não falei o nome. Tem três Raimundo E4, tem Maria Rosa, Maria Conceição. Tem tanta gente, gente. Ó Deus, que é tanta maravilha, tanta maravilha que Deus abençoe a vida de cada um. Isso é meu despertado pra tomar o remédio. Isso é que eu tomo meu remédio, porque eu tomo meu remédio todo dia. Só misericórdia aqui. É que eu tomo meu remédio controlado, eu tomo na hora certa. Ele demora de aparecer aqui pra eu desligar. Pronto. Acabava o dia. É o remédio controlado que eu tomo. O remédio pra afinar o sangue. Viu? E aí, meus amores, eu quero mandar esse beijo gostoso, esse abraço gostoso no coração de vocês. E vamos fazer. Vamos fazer um retalhinho aqui pra ajudar essas meninas a aprender a fazer. Gente, tem tesoura pra todo lado. E as tesouras, vocês já sabem, né? Que as tesouras tá tudo assim, afiada. Porque a lixa, a lixa dá conta de tudo. Olha pra isso, gente. Olha. Eu acho tanta graça dos meus cordãozinhos. Olha, gente, eu gosto demais disso aqui. Vamos fazer aqui um pedacinho aqui. Bem gostosinho, bem rápido. Eu peguei essas tiras, ó. Que são aqui daquele algodãozinho. Que veio, que tá assim uma benção aqui. Eu vou botando por aqui. Vou intercalando por aqui e vou fazendo. Deixa eu baixar aqui o celular pra vocês verem. Mas eu vou ali tomar meu remédio e volto, viu? Quando eu faço assim, meninas, eu já fui lá, já tomei meu remédio, viu? Não posso esquecer. O médico disse que eu não posso passar um minuto sem tomar esse remédio. É o remédio do coração. Mas eu tô bem, viu, meus amores? Graças a Deus. Ó, quando eu faço essa tira assim, quando eu faço o rolinho, eu boto aqui. Tem um tornozinho aqui nessa máquina, um tornozinho ali. E aí, eu boto lá e jogo pra cá, ó. Aí, eu boto dentro de um cestinho aqui no chão. Mas não tá dentro do cestinho, não. Porque eu tô sem cestinho aqui. Aí, eu boto ali dentro do cestinho. Então, eu faço o rolinho e boto ali no tornozinho. Naquele tornozinho que tá ali naquela... É um negocinho tipo que a gente bota a linha assim. E eu boto ali. Aí, eu deixo ali e aí eu vou fazendo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra minhas filhas ver. Eu vou fazendo os quadradinhos. Não vai dar pra fazer muito quadradinho, não. Mas dá pra fazer alguns. É um trabalho, é um trabalho, é um trabalho assim, bem devagarinho. Eu disse assim, esse daqui vai ser bem devagar mesmo. Não vai ser uma coisa assim, quando eu faço rápido, né. Porque é um materialzinho assim, bem pequenininho. Tá bem pequenininho os retalhos. Então, vou fazendo devagarinho. Isso aqui é um babado. Vamos fazendo devagarinho, que dá tudo certo. Então, vamos fazer devagarinho. Tem uns pedacinhos que não dá, né. Que eu quero botar aqui na pontinha. Cortei um bocadinho. Aproveitei aqui uns pedaços que estavam, uns triangulozinhos. Botei aqui pra fazer. Aqui já tem um bocado pronto. O que eu tava fazendo, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo e vou deixando assim, ó. Eu faço e deixo eles assim. Porque aí eu troco a linha da máquina, boto uma linha escura. Que a gente tem pra fazer aquela, pra passar aquela parte que a gente passa aqui embaixo pra recortar. Aí eu deixo assim. Aí eu só corto alguns assim. Quando eu passo essa parte de baixo. Eu faço essa costura daqui, ó. Quando eu faço essa costura daqui. Aí eu corto. Mas não precisa tá fazendo e cortando logo, não. Vai fazendo logo um bocado. Faz assim, né. Porque ontem mesmo eu fiz um bocado. Eu fiz e deixei. E assim. Porque aqui tem que trocar a salinha da máquina, né. Porque se a gente for botar tudo da linha branca. A linha branca é muito especial, né, gente. A gente fica assim com a vontade de botar com a linha branca. Mas não dá, não. Não dá, não. Tem que colocar aquelas linhas escuras. Porque eu não tô trabalhando com roupa escura. Aí vai botando a linha escura. Deixa eu tirar esses pra cá. Pra não ficar atrapalhando aqui. Aqui atrás tem um bocado de coisa. Tudo aqui, gente, é retalhinho, ó. Tudo é retalhinho, ó. Tudo que eu aproveito. Eles vai tudo pra... Eles vai tudo pra aqui. Pra minha... Esse daqui vai tudo pra aqui. Pra minha... Meus retalhos. Eu cortei ontem de tarde. Eu cortei 50 desse, ó. 50 retalhinhos disso aqui. De 15... De 15 por 15. Só que minha amiga tava aqui. Eu fiz umas coisinhas pra ela. Levar um descansador de panela. Pegador de panela. Eu fiz umas coisinhas assim. Que ela tava aqui comigo conversando. Aí eu cheguei, peguei e fiz umas coisas pra ela levar pra... Um... Um... É, pega panela. Umas coisinhas assim. Descansador de panela. Umas coisas assim. Que eu fiz pra ela. Umas coisinhas assim. Todo mundo já está cansado de ver eu fazer isso. Né, meus amores? Vocês já sabem que todo dia eu faço isso aqui. Mas eu faço esses quadrinhos aqui, gente. É porque assim. Eu gosto de fazer esses quadrinhos. Porque aqui eu faço coxa de retalho. Aqui dá pra você fazer o tapete. Dá pra fazer um aparelho. Um joguinho de banheiro. Dá pra você fazer um jogo de cozinha. É só você fazer esse negócio aqui, ó. E vai aproveitando tudo. Tudo que você tem, você aproveita. Olha o tecidinho vermelho. Eu vou querer mais vermelho. Vou procurar por aí umas tiras vermelhas. Tchau. Tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, essa tesoura aqui, ó. Não tava cortando nada, ó. Agora, a tesoura está cortando tudo. Ó pra isso, gente. Ó pra isso que tesoura boa. Pequenininha, mais boa. Isso aqui já faz anos que eu comprei ela. Ó. Tá vendo aí? Vamos fazer mais um. Cadê? Vamos fazer mais um aqui. Cadê? A tirinha. Vamos pegar aqui. É bom que a gente aproveita tudo e faz uma coisa muito bonita. Tchau. 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 Eu já disse às meninas, quer ganhar retalho, faça a propaganda do seu trabalho, faça a propaganda do seu trabalho que você ganha retalho. Ontem mesmo eu ganhei uma promessa de retalho, mais retalho, mais retalho, tá vendo vocês? É só alegria. Tchau. 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 Mais um, ó, não vou cortar não, vou deixar ele aqui pra depois eu passar a costura com a outra linha que eu tô falando com vocês. Vou pegar esse rolo aqui pra misturar, porque esse daqui tem mais colorido, ó, tem mais um coloridozinho. Tchau. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Por enquanto ali fica muito feio, né? Só fica bonitinho quando fica assim, cortadinho. Quando a gente corta assim, ó, aí ele fica tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Mas quando tá assim, ó, com essas rebarbas todas, você não tá entendendo é nada aqui. Mas quando a gente corta, ele fica ótimo. Fica ótimo. Fazer mais um, né? Ainda dá pra fazer mais um? Dá pra fazer mais um. Vamos fazer mais um? Isso aqui, gente, eu tô fazendo não é pras meninas que já sabem, não. Viu, meus amores? Eu tô fazendo aqui porque tem umas meninas que ainda perguntam como é que faz. No que é que eu tô fazendo? O que é isso que eu tô botando aqui embaixo? Isso aqui é o TNT, meus amores. Ó o TNT, ó. TNT. A gramatura 100 é o que eu boto pra estruturar. E aqui agora, depois eu forro com a malha aqui. Teve outra menina que perguntou como é que eu forro com a malha. Eu forro assim, meu amor, ó. Tá vendo aqui? Ó o pedacinho de malha aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Eu boto aqui. Eu passo uma costurinha toda aqui na malha, ó. Esse daqui que eu não botei, ó. Mas aqui eu passei. Eu forro primeiro esses retalhinhos todos. Aqui, ó. Tá vendo? E depois eu boto esse entremeiozinho assim. Se não quiser botar esse entremeio, você já vai botar a tira da malha e vai intercalando em cima da tira da malha. E vai intercalando e vai fazendo tudo. Aí depois que você faz uma tira, você faz outra, faz outra. E depois você vem e bota esse, intercala com uma tira dessa no meio assim. De um lado e de outro. Pra ficar direito e avesso. Aí tem no meus vídeos. Tem vídeo que eu tô ensinando a fazer isso. Que a gente faz isso, ó. Faz isso aqui, ó. Bota de um lado e de outro. Aí passa uma costura. Passa uma costura aqui. Na tira, a tira é pronta, né? Aí você faz isso. Aí você faz... Aí fica avesso. Fica pelo avesso e pelo direito. Você fica com uma coxa assim, ó. Com o avesso e com o direito. Sem precisar. Tem dois lados. Ela fica de dois lados, viu gente? Dois lados. E aí, gente, eu vou acessar pra você. Depois, eu não tenho que acessar. Bom, eu vou acessar a sua ponta, né? Bom, eu vou acessar. 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 Vamos lá. Pronto meus fábios de mel Vou terminar aqui meu vídeo Caiu Oi gente, caiu Desculpa aí, sabe que o celular é muito grande Pra um negócio pequenininho Esse tripézinho aqui Aí ele fica escapulindo Aí ele escapulha Aí toda hora cai Não sei o que fazer Mas tá bom assim mesmo, não tem nada não Quero dar uma boa tarde aos meus fábios de mel Meus amores, um beijo gostoso no coração de vocês Que Jesus abençoe Foi só pra mostrar pra vocês que eu tô continuando Fazer mais outra coxa dessa Bem pequenininha, os retalhos bem pequenininhos Bem pequenininhos Mas ela vai ser toda assim Toda assim pequenininha mesmo Vai ser toda assim pequenininha mesmo Porque eu gosto de fazer Aí agora eu só vou mostrar a vocês Quando as tiras estiverem prontas Pra armar a coxa Tá bom? Enquanto agora eu vou fazer esses quadradinhos Vou fazer esse intercalar E não vou ficar mostrando a vocês todo dia Que eu não vou ficar fazendo o mesmo vídeo todo dia Agora quando ela estiver pronta bonita pra botar na cama é uma morte Porque a outra foi de 20 por 20 E essa daqui é 15 por 15 Toda bonitinha Beijo gostoso no coração de vocês Beijo meus amores Um beijo Tchau 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 Obrigado.